Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Volkswagen Felivel em Jundiaí e vou mostrar pra vocês esse Towns Highline 2024. Olha que configuração linda pessoal, linda, linda, maravilhosa. Esse azul aqui, metálico, Atlantic, né? As rodas ficou tudo combinando com os detalhes aqui, ó, que na frente é Black Piano. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, começar falando de preço, deixar o meu número na descrição. Quem quiser qualquer carro da Volkswagen pode me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores aqui da Felivel, tá? É... Pessoal, esse carro aqui, ele tem kit opcional, tá? E ele tá adicionado ali, ó, que no caso o teto panorâmico, tá? Então já com o teto panorâmico ele sai por... Ó, o kit opcional de teto custa R$ 6.600, tá? Então o teto ali fixo atrás e o panorâmico em cima, né? Não, na verdade teto solar aqui, ó, grandão, gigante e o panorâmico atrás, né? Esse aqui é o fixo. Esse teto custa R$ 6.600. Então, adicionado a esse teto, o carro custa R$ 219.340. Então assim, esse carro é disponível nas cores branco sólido, preto perolizado, branco com teto preto, prata com teto preto, ele todo prata. Tem ele no cinza, ele no beige ou beige com o teto preto e ele nesse azul aqui, que pra mim é a melhor escolha, galera. É a cor mais bonita do modelo. Então eu falo assim, o teto escurecido, né? É uma cor do carro e o teto escurecido. É uma das opções que eu falei. Aqui, ó, o conjunto ótico já é do moderno IK-Lite, tá? E assim, eu não liguei o farol baixo nem alto pra não ficar forte aqui a iluminação, mas é tudo LED aqui no projetor. O melhor farol que a Volkswagen já fez, né? O IK-Lite. Ele recorta muito bem. E no caso, ó, sensor de estacionamento na frente. O carro tem a CC, ele se adapta conforme o trânsito. A logo aqui, então, é de vidro com sensor, né? Então ele tem esse auxiliar de condução. Olha aí. Então ficou bem bonito esse Black Piano aqui, esse desenho aqui, né? Ali também tem outros sensores. As rodas gigantes, diamantadas com Black Piano. Medida 19, pneus 235, perfil 45. Esses pneus aqui, eles são letra... Vamos ver a letra aqui. Letra V. Suporta até 240 km por hora. Satura Highline aqui, repetidor de setores retrovisores, auxiliar de ponto cego, ó, o tetão, solar gigante e o panorâmico aqui mais atrás. Antena estilo Black Piano, rack de teto prateado, sistema que alerge a abertura na presença, freio a disco na S4, a suspensão, pessoal. Desse carro, ela é independente, tá? Então, cada roda tem aqui os braços. Ele não é interiço, né? Igual alguns concorrentes dele, que infelizmente tem isso. Ó, a lanterna também com assinatura aqui é light, né? Super bonito. Tudo LED aqui. Câmera atrás, sensores também. Parte inferior prateado e bastante cromados aqui nas laterais do extrator. O engraçado é que o sensor ficou dentro do olho de gato que refletou, né? Olha esse ângulo. Ó, vocês podem ver que tem o rebatimento do retrovisor. Só que tem que estar com a ignição acionada. Então, quando aciona a ignição, ele liga tudo na parte elétrica e daí ele faz o rebatimento, tá? Ó. Aqui, então, cinza. Couro aqui na lateral. Inferior macio. Banco em couro. Banco com um posicionamento muito bacana, bem esportivo aqui. Airbags no banco. No caso, é elétrico, né? Eu falo assim, esportivo, ele não é um banco esportivo, mas a pegada acaba sendo, né? Porque a lateral aqui fica bem preenchida. Então, eu considero quase um banco esportivo, tá? Olha o teto, galera. Ó, e eu notei uma coisa. Ele tem uma proteção de calor bem forte, ó. Porque ele tá bem escurinho, né? Então, isso é muito bom. Lógico, a persiana também tem. Toda elétrica, desde lá de trás. Cara, eu acho que vale muito a pena colocar o teto, tá, galera? Esse teto aqui é gigante pelo preço. Vale demais a pena. E quando abre, ó. Ele é daquele tipo de teto maravilhoso que vai por cima, né? Olha que gigante, cara. Impressionante. Vamos fechar para o isolamento acústico. Acabamento todo preto, superior aqui. Ó, as iluminações aqui LED também. O retrovisor, ele é fotocromático. Com a borda bem pequenininha, ó. Que dá um charme. O isolamento acústico máximo é isso aqui, ó. Ó, vocês podem ver. Macio aqui o acabamento. Os portobjetos internos. Aqui tem a chave canivete, tá? Freio eletrônico do estacionamento. Botão do start-stop aqui. Eu vou ligar ela, galera. Ó, funcionamento. Ar-condicionado digital, tá? Dual zone. Aquecimento dos bancos. Caraca, isso completa, hein? Aqui, carregamento sem fio. Nossa, vale muito mais a pena a pessoa pular do... Do T-Cross Highline para esse carro aqui. A diferença nem é tanta. E a construção é outra, né? O motor aqui... É, o motor é o mesmo. Lá anda mais, na verdade, porque é mais leve, né? E é mais econômico também. Só que aqui é mais carro, né? Bem mais carro. A midi já é top aqui. Então, tem par que assiste também. Os bips de sensor desligam aqui. Desligar o start-stop. Parte do ar-condicionado. Mexe pela mídia também. Os modos de condução eu deixei no Sport já. Mas... Ó, aqui, ó. Ele tem vários modos, né? De condução. Isso, motor e câmbio, né? Na verdade, o individual, você... Deixa eu ver aqui. Tem o personalizado, né? Você regula, por exemplo, A transmissão, né? Você pode deixar no Sport pra ela trocar mais rápido. Cara, tudo se personaliza aqui. Bem legal isso aqui. Pessoal, vocês podem ver o seguinte. Ó, vou voltar aqui. No caso, aqui tem isso aqui. O modo off-road. Então, ângulo da roda. Altitude e temperatura do óleo. Aqui, parte de trip, né? Desde abastecimento. Longo prazo. Então, tem bastante informações aqui. E a mídia é muito rápida, né? Outra coisa. Acabamento Alcântara no painel. Aquele... Aquele acabamento mais caprichado, né? Volante. Com regulagem de profundidade e altura. Ele... É da Lugo Moderna já. E aqui vocês podem ver, ó. Os botões. Uma qualidade excepcional, tá? Nossa, tá esquentando bastante o banco já. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deixar no... Temperatura. Deixar mais ou menos no... Ah, deixa eu ver a sincronia aqui. Sincronia, daí vai os dois juntos, né? Deixar mais ou menos no 22. Marca 260. Esse carro. Ele deve dar mais ou menos 210, 220 de final. Tá? Ó, aletas pra reduzir. Passar marcha aqui pra reduzir. Farol alto, seta. Limpador intermitente. E o sensor crepuscular. Ou seja, o acendimento do farol automático. Estou deixando aqui. Eu deixei só o DRL pra vocês verem lá no começo. Né? Mas, ó. Quando eu ligo o farol... Ó a força desse farol, galera. Que potente. Muito impressionante. Esse Keylight aí, ele joga longe mesmo. Ó, o LED aqui superior. O carro é muito completo, cara. É a versão top, né? Então não tem o que fazer. Ele tem... Ah, a mídia. Agora vamos lá. Aqui na mídia tem o seguinte. Ele tem... Dá o OK aqui. Ó, ele tem essas visualizações. Esse mais minimalista. Na verdade não é minimalista, né? Ele tem as informações laterais. Esse aqui que é o... É o minimalista. Ele deixa só uma informação central ali. Que você pode... Deixa eu ver se dá pra alterar. Apertando pro lado. Aí, ó. Plague luz. Aqui é autonomia. Distância do carro à frente. Aqui mexe no piloto automático, né? E aqui é a distância do carro à frente. Marcação de combustível. Temperatura. Top de pedaleiros em alumínio. Se cansa a pele ali mais abaixo. Deixa eu deitar ele mais pra frente. Aí, ó. Então é isso, pessoal. Qual design do painel aqui também. Canal central. Melhora bastante a qualidade do som. E... Super confortável, né? Quando desliga, ó. Então ele mostra ali todo... Tudo... As informações de percurso e tudo mais. E na hora que eu desliguei ele, o carrinho vai e faz o retorno. Então ele tem essa animação bem legal também. A parte do teto aqui, ó. Que maravilhoso. Visualização aqui de trás. Mas quem tem as iluminações é aqui na lateral, tá? Então todos tem. E o engraçado é o seguinte. Esse carro não tem corte de custo de alça de apoio. Pra todos tem alça de apoio. Você pode ver que... Na Volkswagen é bem comum corte de custo nesse item aqui. E presente, ó. Então volta suave, inclusive. Só não tem do motorista. Mas de resto tem todos. O motorista nem precisa, né? Porque o motorista tem que ficar com as duas mãos no volante. Aqui, macio. Parte lateral, inferior. O banco com essa ideia aqui de... Ó, aqui não tá travado. Por isso que ele veio tudo, tá? Então o acesso ao porta-malas. Travado ele não vem não. E... Então os porta-copos aqui, né? No caso. USBs são dois aqui na parte inferior. Vocês podem ver, ó. No caso, saída de ar. Super completo. O próprio banco também, ó. Porta-revistas na direita. Túnio central gigante ali. É, questão de altura. Ah, não. Na verdade não é... Na verdade ia falar o espaço gigante. Só que eu falei túnel central gigante. O espaço é gigante. Tem 1,74. Olha isso. Espação. O túnel, ele é grande, mas não é gigante, tá? Então... Ele é alto. Mas ele não é largo. Então a pessoa que vai no centro tem que ficar assim, ó. Então é isso. Ela porta-malas depois pro motor. Mas eu tô de cara com esse teto, galera. Tô apaixonado como esse teto é gigante. Dá uma aparência top, né? Olha só. Aqui o porta-malas tem 498 litros. Gigante, gigante. A iluminação ali na direita. Tomadinha 2 volts. Vocês podem ver, ó. Os tapetes todos com fixação. O estepe aqui, vamos ver, é do estilo fininho. Serramentas tudo aqui. Então gigante o porta-malas. Tem o rebatimento do recorde do banco 60x40. O acesso aqui do porta-malas também, né? Olha o porta-malas lá por dentro. Airpatch de excelente qualidade aqui na tampa também. Uma coisa que eu senti falta é somente o triângulo dele ser aqui, né? Porque eu sempre falo que os carros da Vox tem o destaque da segurança do triângulo ficar aqui, né? Então fácil acesso. Que não é emergência. A pessoa tem que achar logo o triângulo. Então esse modelo de carro, infelizmente ele não tem um lugar aqui fixo já. Por exemplo, igual a T-Cross. É o único tópico que negativo seria só isso. O motor no caso é 1.4, 4 cilindros de 16 válvulas. Turbo, flex, tá? Usa injeção direta e correia dentada. É o EA211, esse motor. Ele tem 150 cavalos em ambos combustíveis. E o torque 25.5 kg-força. Isso a 1500 RPM. Um carro extremamente eficiente. O torque, assim, tipo, carro ligado já tem todo o pico máximo de torque. A turbina é pequenininha, então muito eficiente. Dá um consumo de combustível baixíssimo e uma eficiência de saída muito boa, tá? No caso, esse carro aqui, ele pesa 1.420 kg. Tanque de combustível 51 litros, tá? E assim, em km por litro, 9.1. Estrada, etanol e 13.1 gasolina. E cidade, 7.6 etanol e 11.1 gasolina, tá? Já o desempenho, ele faz 0 a 100 na casa dos 9.3 segundos com velocidade final em 200 km por hora, certo? Então é isso aí. Visto pra vocês essa nave. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu! Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo.